Eu sou indebido na minha vida, vou matar esse cara Sabe por que cristal é minuto? O bancho é só rara Tu vai entender por que tua rima é só suporte, sou avançado Se é bancho eu já tenho stock Eu te tiro tudo, eu faço cristal Batando esse cara, tô pique E te mal e tu vai entender Por que o papo sempre é mano É tiro, é RPG, meu tiro é Vietnã Você num flow até bom Pena que no cristal chega e não manda rima monstra Você quer vir rimar, só pensa em matar Por isso que você no caldo se encontra Mostra rima é bomba sim, pode pá Já cheguei com a bomba, vou explodir, seu look é A Que essa é a barata sim, mas não sobreviva É uma bomba cómica, mas não é uma sandalhada Sabe que eu faço cristal e madranga Esse cara que não criou, não conheço o look não O demônio que a mim tem que tu não vai entender Por que eu sou um MC, sou um anjo e um demônio Tu não vai aguentar no fim, ei Aguentar no fim, cê fala que é anjo e demônio Desculpa aí, mas aí não percebeu Você está entre os anjos e o demônio Acabo com anjos e o demônio, porque eu sou um semideus Você está dizendo isso Sabe que eu vou fazer cristal e é pros meus Enquanto eu tô um segundo e sexto E as crianças do mundo hoje em dia querem Não se tornam mais que Deus Sem fora eu faço cristal e pros meus Mas poucos não batem palma Carta com meus, igual os iguais de alma Já mostra aí, eu chego e minha rima se expande Cartas as minhas iguais de alma, igual o som de santo Barulho pra batalha Barulho pra batalha Quem não fizer barulho, tá com o dedo no budico Não pode, não pode deixar de fazer barulho Rima se pode, se pode, eu chego é profundo Profundo e afundo esse mundo imundo sim Faço sujo eu vi, tipo sintesi, ferido e uma sintese aqui Mostro que na rima é prata e trática Batemática fraca, look que é uma prata e gol de placa aqui Mostro que na rima é falha, eu vi, falos caí Poucos tem mão, mas muitos conseguem subir Sabe que no rap eu foco, eu sou tão avançado Que de longe da batalha eu já tinha uma foto Então, tu quer brincar comigo, sou de métrica Alcancei o final de tudo e acabou com a tua estética Look avançado, a rima eu sou insano Acabei com a tua era das antigas doze anos Então, não entendeu de nada, se ausenta Tu penta com os custos, então volta pros quarenta Não é doze, é dezesseis Já mostra aí, sensei, que eu não sentei Tudo que sabe, eu que me ensinei Professor, mais uma vez É mesmo, sabe que eu bato um freestyle e rima, giradora Esse cara vai rimar, desculpa Porque tua palavra é leagora É porque eu não fiquei nervoso Tu ataca, eu coloquei na tua mente E não só passei na tua alma Eu coloquei na alma como que minha alma é fudente Porque tempo fora é confusão Que você não enxerga a tempo Já mostra aí o que eu passei Foi, passou o tempo Mostrei que fui pra frente E não continuei no momento Eu sou avançado, sabe que o freestyle agora Não se esconde, cheiro de alma ruim E eu continuo sentindo e longe Você não vai entender por mim agora Tu me transforma É o coração em que transcende da minha alma Só com verdade na sua cara Tua rima só breca Só tá no rap com buqueta da república tcheca Esse cara nunca entende Vai brincar comigo no foco Tua mente é um balão, óbito e gênio rock Ei, não vai rimar comigo Só um pau assim Esse cara vai entender Porque são mero MC Entendido porque tu só tá iludido E hoje em dia da CM Eu já virei o teu filho prodígio Vê se pode, não é pode Tu fala de rock Mas escuta do improviso Eu escuto o texto na música das polypock É ti Faço aí Tá rima sentindo Com o flow não entende Não é rap com buceta É porque minha mente tá prendendo Já gosto de centro E não improviso Fala que eu só faço por nega Quem gola lá com o Ares tá larico Já manda pra mim Fala que eu só faço por nega Pra colar comigo Não tem que moço O flow na cara Primeiramente Fintelho não tem um truque Não sou do set e peca de capital E tu quer o babão da Katsuki E não Já fala que é pra mim Tu anda com MK Ares fica leve E quer falar Diminu sim E tu babando sim Ovo logo XXX do beco Marcar o X em tu Porque eu não aprendo E Deus do preço Eu tenho esse jeito de improvisar Eu não era por a Katsuki Da Katsuki Eu era o Katsuki Mas mesmo sabe que eu faço O freestyle pra tu Eu não morro A cola X no beco Sabe por quê? Porque eu sou o nego do peito de ouro E não faz tempo que eu sou Mas eu sou mais que isso E mostro que meu hip hop Hoje quer manter um compromisso Eu compro um misto Se tal misto Se sumiço Foi pro vento Foi cama de ouro E eu cresci em cama de cimento Quem? Já mostra aí É sem gracinha Não sabe o que é passar fome De fulacho e de farinha A tua emoção Parabéns Você vai ganhar Com seu egocentrismo Não Você vai entender Que a rima é só insana Pra hoje em dia Eu tô orgulho Pra minha coroa Com a tarra de cama Opa não deixa de cama Se levando a bustela Enchei de tu Pra falar de mim Já na cama Só avisar Depois eu no sul Já na cama O que próprio falar Faz pra mim barba Só seu queixo Tá esvalando muita merda Sabe por que eu tô na rinha Se for pra caixão De ser bossa Outra vez Já gastei meu dinheiro Com minha mãe Ponto de galinha Então tu quer falar merda Sabe por que eu sou MC Tu quer gastar duas coisas Mas tu manda Eu mando pro free sim Porque minha rima tem a prática Tática Ai Com a mãe Quanto briga a minha Mas a casa não comprou A festa básica Basicada Minha mãe Precisa um basic